Alô, alô, Bebel? Bebel, minha pima! Estou-me na minha casa, é que hoje vou receber-me a rainha da Inglaterra. Mandei até apontar a menina, aquela menina, Shirley, lá da casa de Madame Sofia, mandei botar até o uniforme nela pra ficar aqui. Fala inglês, Shirley? Yeah. Yeah, já falou, yeah, 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 yeah. Aqui, Leila, tu te lembrou de Leila, tá vestido? Mandei pro tar de homem, tá aqui guardando-se a porta, tá aqui, tô aqui, tô aqui pra receber-me a rainha, né, Bebel? Mas tô com esse problema, cara, de que hoje, logo hoje, estou-me sem meu personal, Scarlett. É, é, não, Graub, Graub, Graub virou índia, parece, pegou um caminho da índia, casou com a índia, não sei o que ele foi fazer. Tem alguma coisa de, alguma índia envolvida aí no meio, parece que foi trabalhar com a índia, sei lá, Bebel, sei lá. Agora tô com esse problema aqui, que eu vou fazer um regabofe aqui das cinco pra ela, pra dar um chá das cinco, o negócio que ela toma, parece que ela come de tarde, parece que ela come de tarde. O quê? Tu me mandou um substitutico? Um personal Scarlett substitutico? Júlia? Ih, deve estar chegando-se. Surpresa! Ih, não é ele, não, não, é a rainha da Inglaterra! É a rainha! 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 Não, meu bem, não, eu não sou a rainha ainda. Eu sou o seu novo personal stylist. Agora, meu bem, nós vamos abalar todas as estruturas. Você deve ser o rei de Cleit, amado. Gente, quem sou eu? Tudo bom? Tudo bem, meu bem? Tudo bom? Que lindo! E tu é quem? Eu sou o Cleit, com M no final. Repete. Cleit, com M no final. Repete. Não, meu bem, tá quase. É só Cleit. Cleit. Não, Cleit. Cleit. Agora eu pego ela. Repete, meu bem, Creiton. Cleiton! Eu sabia que você tinha a solução, querida. Aliás, eu sei tudo sobre você, sobre o seu passado, sobre Kate Lúcia. Kate Lúcia! Kate Lúcia! Ô, Kate Lúcia! Kate Lúcia! Kate Lúcia! Kate Lúcia! Encontrou, meu bem? Não! É porque Kate Lúcia é morta! Agora! Só existe o Lady Kate! Lady Kate! Ah, tô me chamando-me! Lady Kate! Tô me chamando-me! Lady Kate! Ah, tô me chamando-me! É você, princesa! Ai, seu creito, olha, muito obrigada, viu, pela sua presença. Tô precisando-me mesmo de tu. Cadê que eu tô sem meu outro personal e tu é uma pessoa bem abençoada, gostei-me, gostei-me de tu. Eu vou te falar-te uma coisa, como dizem os uruguaios, cavalo-se que não se é dado, se não se molham os dentes. Hoje, ô seu creito, hoje vamos aqui receber-se em minha residência a rainha da Inglaterra. Ai, jura! Jura, irmão! Eu adoro! Ai, ai, eu mandei fazer um rega-bofe das cinco paella. Vou te amostar, vem aqui, eu vou te amostar. Rega-bofe? É, mandei fazer uns negocinhos, tem uns cajuzinhos, tem aqui uns empadinhos, tem um surrasco. Isso aqui é bolinho de empique, tem a codormona, aqui por riba. Aqui tem o cachorro-quente, tem uns... Tem aqui, tem um amendoim, tem esse amendoim, que tá aqui. Ai, aqui tem o caldo de cama, caldo de cama, uma máquina bonita. Não, não para! Passa aqui, assim. Pelo amor! Pelo amor, meu bem. Pelo amor, meu bem. Para! Para, Lidia, o que a gente me dá essa cana aqui? Não brinca com isso, que isso é perigoso. Ora, meu bem, está na hora de você se se, compreende? Se se? Se se tu ama! Olha só, cajuzinho, pastelzinho, risolinho, tudo que é inho, a gente vai pegar e vai comer depois, escondidinho, no escurinho. Para, rainha, meu bem. Nós vamos servir caviar, ostras, champanhe. Tá bom pra você? Tá bom, 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 tá, mas tá bom, champanhe, 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 tá bom, queria oferecer do bom e do melhor pra rainha, mas se isso aí tá bom pra ela, então tá bom. Ih, chegou, já era-se, já era-se, chegou-se, 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 calma. Ela chegou-se. Para! Para! Calma, calma, respira, querida, faz o seguinte, dentes brancos, hálito puro, sensação refrescante e força na peruca. Nossa, que meninos cabeçudos. Não, eles são o cotolete da rainha. Milede. Oh, é nice to meet you. Comiço. Lady, tu é Lady também? Eu também sou Lady, Lady Kate, tudo bom? Ah, que bonitinha, velhinha, vem cá, que eu vou te ajudar a te descer, vem. Opa! Ó, Lady Kate, meu bem. Milede, é um tratamento que se dá para senhoras distintas como a rainha. Esta rainha é da casa de Washington Macampal. Ah, você é da casa do Washington? É, eu sou da casa de Madame Sofia, quer dizer, era. Mas de que aí apareceu o senador? Eu não entenderam o que ela está dizendo. Ela disse que ela esqueceu o secador. Ô, meu bem, está na hora de você esquecer o seu passado. Esquece o senador, meu bem. Mas churros? Não, não tem, churros não temos. Churros não temos, mas temos amendoim. É só para botar assim o pezinho que da rainha fica, fica quentinho na almofada, mané? Não, não, meu bem, esquece tudo isso. Fale de coisas mais amenas. Ah, amenas? Menos, né? Menos. Menos, 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 menos. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas vamos mudar de saco para a mala. Aí, minha querida, como vai o seu filho? Aquela pessoa rosada, o príncipe Charles. Ai, o príncipe Charles, ai, o príncipezinho Charles, meu Deus do céu, o príncipe Charles, eu não conheço-me, mas conheço-te vosso pai, o pai do príncipe Charles, o rei Charles, que é um grande, um grande secradista, toca-se piano como ninguém. Para, para, para ali de quente, meu bem. Querida, por que que você não se lhe? Se lhe? Se liga. Mas tudo bem. Agora nós vamos tirar a foto com a rainha. Eu vou pedir para trazerem a coroa. A coroa não, tá aqui, a coroa aqui. Tá bom? Aqui, a coroa aqui, coroa e chuta pra caramba, tá muito bem. Caramba, não sei se tu me entende, me caso que eu não sei falar inglês, mas eu sei falar a língua do piso. Não vou falar. Ela é meio surdinha, ela é meio velhinha. Ela é meio velhinha. Tá linda, hein? Tá bonita, bacalhama. Olha, Lizzy Case, você é uma coroa. Meu bem, é quem trará a coroa da rainha. É o camareiro real. Eu vou chamá-lo, ok? Camareiro real. Camareiro real. Camareiro real. Camareiro real. Epa, 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 eu tô te conhecendo, tio. Conhece, a xixão. Não adianta se esconder não, malandro, que eu te conheço até debaixo da alga, mano. Olha isso, a xixão era o rei das coroas lá na casa de Mademus Sofia. Pegava as coroas tudinho, né? Cuidado com ele, que ele te pega também, hein, rainha? Veja a xixão da mesma rainha. Dá licença, Cotlete. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Esta coroa vai fazer parte da minha família. I understand. Fazer parte da minha família muito, muito tempo. Eu condeno você. Você vai ficar... Epa, 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 epa. Vai, conheço! Epa, 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 epa. Epa, epa, epa. Epa, epa. Tu não fala assim com o seu xixão, não. What? Que o seu xixão é meu blood. Sabe o que é blood? Brother, brother. Blood, 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 blood. E tu pode rapar fora daqui. Pega desculpa pra ele, bora. Desculpas. Excuse me. Never. Never. Let's go. Ué, pega o descotolete e vai embora daqui. Vai, tia... Rambora! She's crazy! Pega o descotolete e vai embora. Vai passar o vídeo de Netflix. Maluca, maluca! Rambora! 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 Mas, desde o que é isso? Ela é a rainha da Grã-Bretanha. Podia ser até a rainha da Grã-Bretanha, tá entendendo? Caio de quente, tudo aqui é meu. Essas prontas são minhas, os amendoins é meu, o caldo de cama é meu, é tudo meu! Essa mulher que vai embora daqui, acha que eu vou ter essa calha de minha cara. Eu dou na calha dela. Eu dou na calha dela tosinha. Credo, você é muito brava, Lady Casey. Ô, Salsichão, olha, eu vou te contar aí. Cala, capitão! Eu quero você no meu hot dog. Fui! 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 Ai, eu nem sorriso! Não foi dessa vez que você ciprou, meu bem. Cipro? Cipro gol com a realeza bretã! Tem problema não, monete! Monete? Adoro! Cadê, que gana eu tenho? Só me falta, meu Gramour. Que que é? Tô pagando! Fui! 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 Fui!